Olá tudo bem se você quer saber mais como a doença de Parkinson pode afetar a boca desse paciente quais são os efeitos da doença de Parkinson na boca do paciente Parkinsoniano fica até o final desse vídeo que a doutora Elisa Macedo cirurgiã dentista da clínica regenerate vai falar mais sobre o assunto Olá meu nome é Elisa Macedo sou dentista aqui da clínica regenerate especialista em prótese dentária pela USP eu atendo aqui na clínica e também no SUS no centro de especialidades hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema super legal que tem bastante vídeos aqui no YouTube com o doutor William que é o efeito da doença de Parkinson na sua boca o Parkinson é uma doença degenerativa que começa a dar sinais a partir dos 40 a 65 anos de idade um dos sintomas mais comuns que as pessoas conhecem são os tremores mas não é só isso que a pessoa pode ter são sintomas menos conhecidos como uma rigidez braços caídos e uma postura não muito assim ereta na boca o que que a gente a gente pode observar que a pessoa pode ter disfagia o que que é isso é uma dificuldade de deglutição a pessoa com Parkinson começa a deixar o bolo alimentar mais tempo dentro da boca e com isso a saliva vai ficando acumulada devido a esse acúmulo de saliva né com o bolo o bolo alimentar dentro da boca a pessoa pode começar até assim babar e engasgar em relação a digestão o que que acontece é pode ter um refluxo e o ácido desse refluxo começa a atingir os dentes aí o que que acontece os dentes começam a perder o esmalte que é uma como se fosse um revestimento né que deixa o dente forte e começa a dar sensibilidade nesses dentes então uma abordagem com um dentista bem legal nessa nessa etapa outro efeito do Parkinson é cialorréia que é o excesso de saliva dentro da boca na doença de Parkinson as glândulas salivares elas ficam superativas então a parótida sublingual a manipulação e as glândulas elas ficam ativadas e produzindo saliva e isso acumula na boca levando a dificuldade de fala e na deglutição e o que que isso pode ser feito o que que a gente pode fazer para melhorar isso da qualidade de vida ao paciente o botox nas glândulas salivares e esse excesso de saliva ela também pode começar a acumular assim no cantinho da boca aí começa a fazer uma ferida e fica bem cômodo para falar para comer e fica ardendo doendo então a gente pode fazer um tratamento com laser uma laser terapia e o resultado é super legal inclusive aqui no canal já tem um vídeo com o doutor William falando sobre o excesso de saliva na boca cialorréia com outro efeito é a xerostomia mas a xerostomia é a boca c ela tá relacionada mais ao uso dos medicamentos para o Parkinson então é um efeito colateral que os pacientes têm dependendo da medicação a saliva ajuda na proteção dos dentes da gengiva então a falta dela impacta nessa saúde dentária e da gengiva e tá frequentemente relacionada ao surgimento das cáries da gengivite né que é a inflamação da gengiva e da periodontite que é quando o dente começa a ficar mole e você que usa prótese tem boca seca sabe o quanto machuca como a gente vai ficar machucada porque ela protege e além desse machucado que a boca seca deixa acontecer né que a prótese fica em contato direto com a gengiva a falta de retenção né da prótese a prótese não fica muito bem presa porque o que acontece entre a gengiva e a prótese tem ar e a saliva entra entre a gengiva e a prótese e gruda é igual quando você vai pôr um pote em cima de uma pia molhada um pote de vidro quando você tenta puxar o pote de vidro ela não sai porque tá tudo molhado cria essa pressão é a mesma coisa quando a saliva tá na gengiva a prótese cria essa pressão e fica presinha então sem a saliva tem machucado falta de retenção aí você me pergunta como aliviar então essa boca seca já que é um efeito do remédio não tem como parar o remédio a gente pode fazer laser terapia né usar o laser é ótimo é um dos tratamentos super resolutivos a gente também pode ficar atento à frequência do quanto você bebe água não é beber muita água de uma vez só é beber um pouquinho de água toda hora um pouquinho toda hora aí vai deixando a boca mais úmida e outra coisa é a saliva artificial muitas vezes tem o fur então favorece na prótese evitar os machucados e até no apetite né porque sem a saliva é difícil mastigar fazer o bolo alimentar né fica mudinho engolir aí sem a saliva isso fica bem complicado relacionado à boca seca tem um ardor bucal que é quando a boca fica com uma sensação de ardência frequente e isso também impacta muito no apetite na alimentação do paciente né na sua alimentação está associado também à medicação então o que que a gente pode fazer para melhorar laser é excelente e o paciente que tem Parkinson é muitos tem uma dificuldade né de movimentação então o ato de escobar o dente passar o fio dental fica complicado e muitos cuidadores fazem isso mas é às vezes o cuidador também não tem uma orientação então o que que acontece a presença de cárie é frequente se a genização não está sendo realizada de forma correta é muito bom tem várias escovas tem escovas elétricas que ajuda muito que é só segurar e a própria escova ela vai fazendo movimento isso é uma saída para deixar a higienização melhor possível em relação à gengivite é a falta da saliva né a dificuldade de higienização a a gente a gente vai começar a ficar muito inflamada começa a sangrar ficar ficar inchada isso não é normal a gengiva assim não é normal então tem que ter uma boa uma abordagem né com o dentista para auxiliar a ter uma qualidade de vida boa então vai ser avaliado se tem excesso de saliva ou a falta de saliva e os pacientes que usam prótese né se a prótese tá boa tá sendo higienizada também que não adianta a boca tá limpa e a prótese suja a prótese suja também pode dar uma candidíase que é conhecido como sapinho né na boca e uma estomatite protética que é quando o céu da boca fica cheio de bolinha vermelha se alguém tiver observou isso na boca pare pro seu dentista então se você tem um desses sintomas na boca é interessante você relatar para o dentista qual tratamento médico que você também tá passando qual médico que é o neurologista qual os medicamentos que você toma pra gente conseguir diagnosticar da onde vem essa boca seca o excesso de saliva às vezes você chega com a queixa que você tá com muita cárie de inflamada e você escova o dente mas assim será que também tá acontecendo no seu corpo que contribui para esse aumento né imagina você tá com muita cárie aí é diagnosticado que você tá com a boca seca mas por que você tá com a boca seca porque você tá tomando um medicamento neurológico né para o Parkinson mas causa a boca seca mas também não dá para suspender esse medicamento então o que que a gente pode auxiliar né para isso ser amenizado para a qualidade de vida ser melhor então é fique à vontade para ver outros vídeos aqui no canal sobre o Parkinson tem sobre o excesso de saliva e a gente se vê em próximos vídeos com mais informações até a próxima